Festas e Eventos TV é um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul, Mídia Max ponto com ponto BR. Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande participaram do debate Mídia Max, abordando vários temas e respondendo diferentes assuntos de interesse público. Debate entre onze dos quinze candidatos a prefeito de Campo Grande, promovido pelo portal de notícias Mídia Max, foi transmitido pela primeira vez em tempo real nas redes sociais do jornal, com o intuito de aproximar o público mais jovem que navega pela internet com as políticas sociais propostas por cada postulante. Eu estou muito contente, porque eu acho que nós cumprimos o objetivo, eu te disse no início, que o debate propiciasse a população de Campo Grande, o eleitor, despertar no eleitor o interesse pelos candidatos pela política, porque nós moramos aqui na cidade. E o debate transcorreu de uma forma cordial entre os candidatos, naturalmente dura, muitas das vezes, na troca de ideias, são propostas diferentes. Eu acho que é isso, o debate é diferente do programa eleitoral. Com o lugar marcado na bancada, participaram deste debate os candidatos em ordem alfabética, Adalton Garcia, do PRTB, Alcides Bernal, do PP, Alex, do PT, Haroldo Figueiró, do PTN, Ataíde Neri, do PPS, Coronel Davi, do PSC, Eliseu Amarilha, do PSDC, Marcelo Bluma, do PV, Marquinhos Tradi, do PSD, Rose Modesto, do PSDB, e Suel Ferrante, do PSTU. O evento durou quase duas horas e meia e foi dividido em quatro blocos com sorteio de temas, que abordou questões como educação, saúde, habitação, transparência e mobilidade urbana. Além disso, cada candidato teve um tempo para falar sobre as principais propostas de campanha e responder perguntas feitas pelos adversários presentes. Há poucas semanas de terminar a campanha eleitoral, o debate preparado pelo jornal Mídia Max teve resultado positivo, protagonizando a oportunidade de milhares de leitores ainda indecisos analisarem as propostas de cada candidato, sem truques ou manipulação. Eu acho que foi muito produtivo para o eleitor. Aliás, esse é o grande objetivo do debate, você poder apresentar suas propostas. Essa coisa de ataques pessoais, de ficar acusando um outro, o eleitor está cansado disso. O eleitor está cansado do político que não faz nada, que não traz para ele as soluções que se precisa para a cidade. Ele quer ouvir propostas, ele quer saber o que pode melhorar na saúde, educação, segurança, enfim. E eu acho que esse debate serviu muito para isso. Os candidatos conseguiram se controlar, estavam muito concisos e objetivos nas suas respostas. É, obviamente, uma hora ou outra há uma finetada, mas isso faz parte do processo e tal. Mas eu acho que deu o recado que a população de Campo Grande precisa. Obrigado por ficar antenados nas nossas matérias. Aproveito para convidar você também para curtir as nossas redes sociais e ficar por dentro dos últimos acontecimentos aqui da nossa região. Procure lá. Festas e Eventos TV. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau.